Vocês, eu sou a Dudu, estou aqui na frente da minha avó E aqui é a venda dos cafinhos Eles faz, eles fez E eu pintei Como que eu fiz pra ficar mais escuro? A minha avó deu vermelho, verde e fez o marrom Daí eu pintei, mas daí como ficou claro Eu peguei, peguei os meus dedos e pintei Daí, pra ficar mais escuro o marrom Peguei essa cor, o verde e o amarelo E o azul E misturei com os pincel E eu pensei que ia virar preto, virou marrom escuro Então eu vou te mostrar como que é a fábrica do partilho Só deixa eu apanhar o meu aqui Aqui é onde fica a água e as cores Vou te mostrar pra cá Aqui é igual o que eu pintei Aqui é o que eu pintei Ali tem uns cachorrinhos Com umas borboletas Aqui tem uns peixes Aqui embaixo tem algumas coisas Eu pintei essa porquinha ali, mas tudo bem, né? Talvez Ali É assim Tem uns quadrinhos E tem escrito algumas coisas Aqui É um quadro que eu dei pro meu avô E ele escreveu Não sei o que que tá escrito Aqui Aqui Tem isso Carneiro 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 Os cachorrinhos O amarelo que é o espirro Então Eu já te mostrei Amanhã O dia que eu vim O dia que eu vim Eu gravo E falo mais pra vocês Se vocês gostaram desse episódio E se inscrevam no canal Deixem seu sininho aqui embaixo E se inscrevam Dá lá no comentário da Duda E do vovô Da vovó Do tio tio E do tio tio E da mamãe E do papai Ah, mais uma coisinha O vovô é Elsa A vovó é Cíndia Eu sou a Duda A mamãe é a Lini Papai é o Carlos E os dois tio É o Kelvin E o tio Ju E tchau tchau, gente